Boa noite, meu irmão. E aí, Roger Guedes, tudo bem? O quê? Até tu vai me sacanear? É? Mas tá aqui, não botaram o crédito, não. Não, mas vamos botar pra quem tá em casa e não acompanhou a transmissão do jogo de ontem. Na hora que é, foram... Olha ali, olha o nosso telão, ó. Olha a nossa equipe pronta. E olha o nomezinho dele ali embaixo. Roger Guedes. Mas você viu que deu sorte, né? É porque já sabiam que você ia ser o fraco do jogo. Ah, rapaz, você acha que a estrela aqui passou pra dentro de campo? Tocou nele, dois gols. Você percebeu na hora, não? Não percebi, cara, não percebi. Comecei a tocar o celular. Meu telefone começou ali a me sacanear, né? Tchim, 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 tchim. Eu falei, cara, será que eu falei alguma besteira? O que que já tão me xingando aqui? Mas aí era isso, já virou meme e tal. É, você... Ah, e Roger Guedes de novo, ó. Mas é isso, pegou. Mas tá tudo certo. Você tem mais cabelo que ele, fica tranquilo. Não sei, hein? Não sei, não sei.